galera elite nas paradas aqui em pleno halloween 2018 ó é bicho é lobisomem é tudo que tem direito mas eu tô caçando em loggers né em loggers né white rush tô na bota de uns coiotes aqui ó deixa eu mostrar pra vocês coloquei uma tendazinha tô caçando na beira da lagoa matando uns meau aqui tudo e olha o que aparece ali ó a galera do discórdia tá aí fala catatau boas boas e cadê o bicho quem tá aí é um berro também cadê tu um berro e aí ó e até fulgutei pelo melânico e o sem vergonha tá bem que eu não consigo mostrar ele para galera eu até baixei os gráficos olha que eu tô caçando os meau aqui e entre entre as árvores e daí quem tá aí o ricardo portugal vão falando aí que eu tô de olho no bicho aqui cabelo do discórdia do portugal marcelo e lord toda esta gente então tudo aí em um berro onde desgramado tá ali moço só lá lá galera não tem jeito não né eu vou perder oportunidade não agora eu posso falar dos dos cabra aí ó marcelo caçador aí de de coiote né marcelo opa e o companheiro vitor também tá no discórdia com a e eu falei cheio é o que zinho ali né que o elfo caiu aí o coiote tinha chamado aliás coiote tinha se passado na beira do brejol sem vergonha aqui ó que que cês diz aí catatau vai ou não vai um coiote zinho melânico aí só vai se você deixar o coiote zinho melânico aí só vai se você deixar o bicho marcelo tem dias que não vê um pretinho desse aqui é bom hein valeu valeu tá o bichão aí nem vi quanto que deu a focalização né uma fêmeazinha marcelo 16 quilos atirei a 38 metros nela pescoço homoplata pulmão fígado estômago intestino salve aí ponto 17 elite no clima do ralo em 2018 ó o cara eu fui clicar aqui né lá calma aí calma aí calma aí deixa eu aprontar o coiote né vamos botar o bichão preto aqui aqui tá aí o bicho pra vocês galera é catatau é isso aí um coiote zinho melânico pra galera eles trazendo esse bicho há dias que eu não não tinha é derrubado um bicho desse então vamos colocar uma boa escolha sua querer dar uma caçadinha de frota sempre servir não tá fazendo nada é isso mandei taxidermizar o bicho é isso galera se inscreva no nosso canal vem caçar com a gente eu flechei o elfe ali né que é chamado ontem como eu tô caçando os meau aqui eu depenei o mapa né coloquei os gráficos bem no baixo e se não tivesse baixo aqui eu não teria encontrado geralmente faço isso por caçar os saizão e caçar aqui também tem tem ajudado a melhorar a visualização então vamos que vamos e fala galera vocês que curtem o canal do ali de brasil que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Use e Primal sejam todos muito bem vindos não esqueçam de dar o seu like deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives quem não se inscreveu ainda no canal o que está esperando vamos curtir esse mundo de aventuras fazer amizades e o mais importante ser feliz como diz o Elite tô fazendo nada vamos derrubar uns bichos galera então o e e e e e e e e e Obrigado.